Gustavo Remix Oficial E quando o brilho tava na porta De que mais tinha saudade Vem, esse fui eu ontem à noite Jorei na calçada dela Fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com o outro Pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Então tá, até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê nem pensa, menina Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim que esse doido aí cê nem pensa Me grita Me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Gustavo Remix, oficial Esse fui eu até Chorei na calçada dela, fiz besteira de hoje Só tinha uma mensagem dizendo cê é louco, tô com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim que esse doido aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim que esse doido aí cê nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim que esse doido aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim que esse doido aí cê nem pensa Me grita Me grita Me grita Me grita Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Gustavo Renis Oficial Gustavo Renis Oficial Já tava meio da saudade Mas bateu Esse sobres engana Se eu fiz, não eu Tá claro que só tem decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração modesta Bebidas, noitadas, figadas erradas O que é A Jacolírio fez o olho vermelho Cê chorou o mês inteiro A Jacolírio fez o olho vermelho Cê chorou o mês inteiro A Jacolírio fez o olho vermelho Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai que orar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, o seu coração confessa Bebidas, noitadas, picadas, erradas Aja porir, o preso, o olho vermelho, você chorou o mês inteiro Aja porir, o preso, o olho vermelho, você chorou o mês inteiro Aja porir, o preso, o preso, o olho vermelho, você chorou o mês inteiro Aja porir, o preso, o preso, o olho vermelho, você chorou o mês inteiro Aja porir, o preso, o olho vermelho, você chorou o mês inteiro Gustavo Remix, oficial Relate felizmente, acontece Cega a vida, esquece Não tem pra que estresse A porta dá uma chance pra mim Pra que faz eu feliz Só preciso que eu sei E pra finalizar Desculpa amor Tem que dizer Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era Não era Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Não era amor Se acabou Não era amor Não era amor Se acabou Não era amor Se acabou Não era amor Se acabou Oficial Gustavo Remix, oficial Não era amor Não era amor Não era amor Se acabou Não era amor Alguém Alguém me fez Desacreditar que existe amor E no meu coração E no meu coração pisou É por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra você é amor Pra mim é risco Eu não tô pronto Pra me arriscar Mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando Eu não tô duvidando de você Mas se for a porra vai entender E se for pra dar certo O tempo vai dizer Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Eu desacreditar que existe amor No meu coração E no meu coração E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco Eu não tô pronto Pra me arriscar Pra me arriscar Um beijo que prometa me amar Um beijo que prometa me cuidar A minha mente acha A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Mas se for a porra vai entender E se for pra dar certo O tempo vai dizer Você aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Você vai esperar O meu coração curar Você aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Você aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Você aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Tamo junto Meus jantos Que Deus abençoe Nós Nós Eu sou assim Nunca sou Ouvi recitar Poesia Não sei Palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero seu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Demais Nas noites sozinha É o teu nome que eu chamo Meime eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Gustavo Remix Oficial Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir Pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você O meu destino Seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha É o teu nome que eu chamo Baby eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo Demais Nas noites sozinha É o teu nome que eu chamo Baby eu te amo Demais Eu só sei dizer Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo demais Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Te amo demais Te amo, te amo Baby eu te amo Eu só sei dizer Eu só sei dizer Te amo, te amo Gustavo Remiz Oficial Gustavo Remiz Oficial Ele parou na porta, olhou nos meus olhos e pediu Três, três, dois motivos pra ficar Parei, pensei, tentei e não encontrei Nenhum motivo eu consegui achar Porque quem sempre esquece o aniversário dele sou eu Quem nunca cumpriu o que prometeu Mas se você for eu vou apelar E os meus direitos eu vou procurar Eu vou te processar, cê vai ver Por abandono de capaz, cê vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Eu vou te processar, cê vai ver Por abandono de capaz, cê vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Melhor a gente se perder Gustavo Remis, oficial Porque quem sempre esquece o aniversário dele sou eu Quem nunca cumpriu o que prometeu Quem nunca cumpriu o que prometeu Mas se você for eu vou apelar E os meus direitos eu vou procurar Eu vou te processar, cê vai ver Por abandono de capaz, cê vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Eu vou te processar, cê vai ver Por abandono de capaz, cê vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Melhor a gente se perder Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Eu vou te processar, cê vai ver Por abandono de capaz, cê vai ver Por abandono de capaz, cê vai ver Incapaz de viver sem você Incapaz de viver sem você Melhor a gente se perder Gustavo Remis, oficial Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, não usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Joga a mão pra cima e diz Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão Gustavo Remis, oficial Olha, não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, não usar Mas eu já tava bem Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão Com a mínima cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Gustavo Remix Oficial Gustavo Remix Oficial Vou te falar que cê tá nova, que cê é linda, maravilhosa E merece alguém bem melhor do que eu Vou me falar que é melhor fase, que eu vou ter tudo, menos saudade E termina, foi o melhor que me aconteceu Mas que dá conselho pra gente, não beija você e não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não um adeus E antes de fazer merda e se arrepender o que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém ainda Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém ainda Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém ainda Não pega ninguém ainda Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém ainda Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca ou qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém ainda Constrola o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém ainda Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.